Um dos principais desafios que muitos alunos têm quando estão escrevendo o seu TCC é elaborar a sua introdução, tá certo? Nessa nossa aula de hoje eu vou mostrar para você como é que você estrutura a introdução do seu trabalho de conclusão de curso, do seu trabalho acadêmico, tá bom? Vamos lá! Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao meu canal do YouTube Eu sou o professor Jalbert e nessa nossa aula de hoje a gente vai continuar uma série de vídeos falando sobre como você estrutura o seu trabalho de conclusão de curso Nessa nossa aula, especificamente, a gente vai falar uma metodologia para você estruturar a tua introdução Então a gente vai dizer um passo a passo básico dos elementos que devem ter na tua introdução para facilitar a escrita dessa introdução para você Então fica comigo até o final do vídeo para você entender bem direitinho esse passo a passo E antes da gente mostrar para você, eu queria te pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal Se você tiver algum colega que está fazendo o trabalho de conclusão de curso, algum trabalho acadêmico compartilhe esse conteúdo com essa pessoa porque eu tenho certeza que vai ajudá-la certamente vai ajudar a gente aqui também a crescer o nosso canal no YouTube Tá bom? Vamos lá, vamos começar aqui o nosso conteúdo, tá certo? Então a gente vai aprender hoje como estruturar a introdução do TCC Então lembrando que quando eu falo sobre TCC, para você que é novo aqui no canal, que está vendo esse vídeo pela primeira vez e ainda não assistiu as aulas anteriores, vale a pena você saber que isso aqui serve para qualquer trabalho acadêmico seja ele relatório, seja ele artigo científico, TCC, dissertação de mestrado, tese de doutorado qualquer trabalho acadêmico isso aqui vai te ajudar, tá bom? Então como é que eu estruturo a minha introdução? Então o primeiro elemento que você vai colocar ali na sua introdução é uma contextualização sobre o tema Então você vai iniciar contextualizando sobre aquela temática que você vai abordar Então você começa com essa contextualização, tá certo? Depois você vai falar sobre o problema, principalmente aquele que você vai resolver, tá certo? Então o problema a ser resolvido E aqui é importante que você justifique esse problema informando dados, tá certo? De preferência impactantes, tá certo? Então você deve mostrar dados que comprovem que aquilo ali realmente é um problema a ser resolvido, tá certo? Você contextualiza, você vai estar contextualizando a tua temática e vai estar apresentando o teu problema O problema que você vai estar resolvendo no teu trabalho ou o problema que a tua solução ali vai resolver dentro da tua pesquisa, dentro do teu trabalho E para justificar esse problema, lembra, você deve apresentar dados de preferência impactantes E quando eu digo dados aqui é você justificar com dados que aquilo é realmente um problema, tá bom? Aí depois de você apresentar o problema a ser resolvido, o que é que você vê aqui? Qual é o próximo passo da nossa estrutura, tá certo? Então lembra, a gente está mostrando a estrutura para você, tá certo? Então vamos lá Qual é o próximo passo do problema depois de você apresentar o problema? Você vai apresentar as soluções existentes, tá bom? Olha, é um problema que você está dizendo que tem dados, tá certo? Você contextualizou, você apresentou o problema, justificou esse problema apresentando dados Mostrando que é realmente um problema que deve ser resolvido E você vai mostrar as soluções existentes Naturalmente, você vai apresentar as soluções existentes Sabendo quem veio antes de você Isso aqui, em alguns, até artigos, em artigos científicos Serve até de revisão bibliográfica, tá certo? Mas claro, existe uma diferença na escrita do trabalho de artigo científico E também do teu TCC Porque existe um capítulo específico para revisão bibliográfica do teu TCC Muitas vezes a gente traz o elemento da revisão bibliográfica em artigos científicos para a introdução Tá certo? Mas aqui você pode Eu estou fazendo uma correlação Tá certo? Estou fazendo uma correlação Não estou dizendo que é revisão bibliográfica Estou fazendo uma correlação das soluções existentes com a revisão bibliográfica Por quê? Porque na revisão bibliográfica você também vai trazer soluções existentes para resolver aquele problema Você vai dizer o que é que os pesquisadores estão fazendo para resolver esse problema que você apresentou Então o que eu estou querendo dizer aqui para você É que você saiba quem são as pessoas que estão trabalhando naquela temática Isso é você informar as soluções existentes Tá bom? Então você precisa saber o que é que as pessoas têm feito O que é que os pesquisadores têm feito para resolver esse problema Quais são as soluções que eles estão propondo para isso Como você vai fazer uma análise crítica de cada uma dessas soluções existentes Tá certo? Então você vai ter que informar também as limitações dessas soluções existentes Tá certo? Aqui você vai fazer uma análise crítica Tá? Não é desmerecer o trabalho do outro Não Às vezes, quando você está verificando as soluções existentes Você verifica que ela pode ter alguma limitação Ela foi até um determinado ponto E depois disso não foi mostrado Não foi resolvido Ele resolve o problema em parte Não resolve completamente Né? E por que mostrar essas limitações? Fazer essa análise crítica Né? Então é análise crítica aqui Tá? Então por que fazer essa análise crítica? Porque vai mostrar que você tem o aspecto No teu aspecto científico Você vai estar mostrando a tua análise A tua visão Sobre aquelas soluções E que você sabe até onde essas pessoas foram Dentro da pesquisa delas Tá? Para solucionar aquele problema Então é importante que você saiba as limitações dos trabalhos Justamente para facilitar a justificativa do seu Porque quando você vai apresentar a tua introdução Você não precisa fornecer uma motivação do teu trabalho Você não precisa motivar Mostrar que existe uma motivação por trás Uma justificativa por trás De você apresentar a tua solução para aquele problema Então isso vai servir Na estrutura Para você justificar a tua pesquisa Tá bom? Então percebe A partir do momento que você explica as limitações Você vai apresentar a solução Ou possível solução Às vezes você nem apresenta que a solução é sua Você pode dizer assim De acordo com essas limitações Uma possível forma de resolver completamente esse problema Sem passar por esses problemas Essas limitações que já foram apresentadas A forma é essa aqui Então você apresenta a tua solução Tá certo? Então você vai apresentar a solução Do problema Já tendo apresentado as soluções existentes Porque você não colocou as limitações Então quando você coloca as limitações Quando você coloca as limitações Você vai estar dizendo que existem oportunidades Por isso que eu digo aqui análise crítica Sem desmerecer os trabalhos Porque eles são importantes Obviamente Eles são importantes Mas quando você coloca a tua solução aqui Isso vai servir para você justificar a tua pesquisa Porque você sabe até onde as outras pessoas foram E você mostra a tua contribuição Você mostra a tua contribuição Então é importante aqui Quando você apresenta a sua solução Isso vai facilitar para você mostrar a motivação do teu trabalho A justificativa dele Tá certo? E também fazer com que você mostre as tuas contribuições Então você tem aí a apresentação das contribuições principais do teu trabalho Tá certo? E aí Apresentada a solução Você tem a oportunidade de dizer o diferencial dessa solução Tá? O diferencial Uma vez que você conhece as limitações Tá certo? Até onde as outras pesquisas foram Se elas não resolveram o problema completamente Se tem oportunidades de estudos Dentro daquela linha de pesquisa Dentro daquele problema que você está apresentando Existem oportunidades Então naturalmente quando você mostra a sua solução Ela precisa ter um diferencial Ela precisa ter um diferencial Então quando você mostra o diferencial Você mostra também basicamente as contribuições Uma contribuição direta da tua pesquisa do teu trabalho E isso alimenta também a motivação e a justificativa Tá bom? Então apresentou o diferencial Você termina a sua introdução com o objetivo do trabalho Que é basicamente assim Que é basicamente assim Então eu resolvo esse problema Uma forma de resolver esse problema É essa aqui É utilizando essa solução Porque ela vai resolver a limitação A, B, C e D Eu vou avançar na minha contribuição do trabalho Apresentar essa solução com esse diferencial É o principal objetivo deste trabalho Então você pode terminar a tua introdução com uma frase como essa Mostrando justamente essa estrutura Então percebe São quantos passos aqui que a gente mostrou para você? Um, dois, três, quatro, cinco, seis Em sete passos Então você mostra a contextualização O problema As soluções existentes Suas respectivas limitações Mostra a solução geral que você quer propor O diferencial dela E diz que ela é o que você apresentar essa solução Ou desenvolver essa solução É o objetivo do trabalho Essa é a tua introdução Coloca aqui nos comentários Se você já sabia dessa estruturação Da introdução do teu CCC em sete passos Coloca aqui nos comentários Se você utilizou essa estrutura E te ajudou Tá certo? Coloca aqui também Se você está gostando desse curso Se você está gostando dessa aula Se está sendo didático para você Isso vai facilitar bastante para a gente aqui Vai ajudar bastante a gente a saber Se esse conteúdo está ajudando você E motivar a gente a continuar também Beleza? Não se esquece De se inscrever no canal E ativar as notificações Compartilhar esse conteúdo Que você gosta Se você gostou desse vídeo Curte Porque isso vai ajudar O YouTube a entender Que esse conteúdo é relevante Para você E vai mostrar esse conteúdo Para outras pessoas Também vai estar ajudando a gente Também aqui Beleza? Beijo grande Forte abraço E a gente se vê na nossa próxima aula Tchau, tchau